Estamos comprometidos com você em fornecer uma formação completa e desenvolver habilidades fundamentais para uma carreira de muito sucesso. Eu sou Carlos Henrique Aquino, atuo há 15 anos na área de ensino superior e também sou professor tutor dos cursos EAD da Unison. Nosso curso te oferece uma metodologia de ensino interativo e inovadora, incluindo laboratórios virtuais e softwares de ponta para que você possa aprender de forma prática e aplicada e, consequentemente, entrar com destaque em um campo versátil, com alta demanda e uma remuneração média bastante atrativa, o que reflete a importância e a necessidade crescente por eficiência e inovação nas empresas. O mercado de trabalho para engenheiros de produção está mais aquecido do que nunca, com uma demanda crescente por profissionais capazes de integrar tecnologia, sustentabilidade e eficiência operacional. Desde a indústria 4.0 até a gestão da cadeia de suprimentos, são muitas oportunidades, em setores variados e com salários atraentes. O nosso curso se destaca dos demais pela sua abordagem prática e pelo foco da aplicação real do conhecimento. Com acesso a laboratórios virtuais, participação em projetos com empresas e uma metodologia de ensino que inclui PBL e Design Thinking, preparamos você para enfrentar e resolver os desafios do mundo real, tornando-se um profissional altamente qualificado e pronto para o mercado de trabalho. Matricule-se agora!